Música Processo seletivo para a 15ª edição do Rock Cerrado, Música e Ecologia. Serão selecionados um total de 16 inscritos, para cada etapa seletiva, que terá 8 concorrentes, disputando 4 vagas para participar do festival. Um artista convidado encerrará cada seletiva e o evento final, mas não estará concorrendo às vagas, disputadas exclusivamente pelos inscritos via internet. Os inscritos passarão por duas etapas classificatórias. Pré-requisitos. O presente chamamento é voltado estritamente para bandas ou artistas que componham e apresentem músicas no estilo musical rock, qualquer que seja a sua vertente. A banda Música Solo tem que possuir repertório autoral, com algum registro de áudio e ou vídeo, para listar links na ficha de inscrição, via internet. As inscrições estarão abertas no site do organizador. Link na descrição deste vídeo. Neste mesmo link você poderá verificar o regulamento completo. As inscrições serão encerradas em 24 de setembro de 2022. Cada uma das 8 inscrições selecionadas, 4 por seletiva, receberá ajuda de custo de R$ 1.500. Os interessados precisam ser oriundos do Distrito Federal ou em torno. Desejamos muito sucesso e boa sorte!